Hi, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao vlogão da Lelê. Gente, hoje é domingo, né, e tava fechando 7 horas da noite, domingo. Era muito cedo. Aí, antes era 8, eu falava, nossa, mas depois que veio a pandemia, demorou pra voltar a ser 8. E aí, eu vi um comunicado ontem que fevereiro ia começar a ficar até as 8, no domingo. Aí, então, hoje tem uma horinha a mais, né, porque 7 horas é a hora que a gente quer sair, aí já fechou tudo. Então, eu vou lá tomar banho, lavar esse cabelo, porque esse cabelo, ó, de um dia, gente, olha que oleosidade. Mas é isso, né, gente? Se vocês gostam de vlogões assim, já deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, tem vídeo toda terça e sábado, e me siga lá no TikTok. Então, vamos tomar banho. Gente, me arrumei. Hoje não tá frio, mas como eu vou no shopping e eu tenho um pouco de... Ah, não pode dar aquele ventinho que eu já fico com frio. Então, eu coloquei essa blusinha aqui que eu comprei na Renner por R$40,00, gente. É muito baratinho, né? E uma gracinha. E é isso, gente. Agora eu vou. Coloquei até um tênis. Hoje, estou arrumada. Não canso de mostrar. Olha que bonito o céu. Aqui o céu fica muito lindo. E antigamente tinha umas árvores bem compridas, assim, ficava muito linda a paisagem. É que eles arrancaram as árvores. Vocês acreditam nisso? Aí o shopping já é aqui e a gente estaciona na rua, porque daí não precisa pagar estacionamento, que está R$9,00, gente. Juro pra vocês, R$9,00. E o tanto que a gente vem aqui no shopping, se for pagar R$9,00, acho que no mês a gente deve gastar mais de R$200,00 pra vir aqui, né, mãe? Se for pagar R$9,00 toda vez. Então, a gente deixa na rua. Gente, estamos andando aqui, mas domingo é muito lotado. Aí eu tô passando nas lojas, assim, mas nem tô vendo muita coisa, não. Eu tava querendo mais um caderno, mas aí eu não achei ainda da capa do Stitch. E eu queria mais um do Stitch. Tem da Disney, mãe. Disney também combinaria, né? Porque é Disney, né? A gente não tem do... Não, gente, não tem do Stitch. Acabou, eu acho que tá em falta, já esgotou. Achamos esse aqui, mas R$32,00 de uma matéria. É muito caro. Nossa, é muito caro. Olha, tudo R$30,00, né? É muito caro, mãe. Não, não é pra tanto também, né? R$40,00 de uma matéria só. Olha. Demais, mãe. Muito caro. Aqui tem também fichário. Deixa eu ver quanto que tá. Tem esse aqui que é o fichário, mas eu acho ele muito grande, sabe? Mas é legal também, né, fichário? Acho que tá R$90,00 do Stitch, ó. R$90,00. R$90,00, mãe? Caríssimo, né? Caríssimo. Ai, gente, vocês acreditam que vendeu tudo do Stitch? Não tem mais aqui na van? Eu só achei esse aqui que é da Dorsinpoo. Dorsinpoo, que ainda tá bonitinho, que o resto, ó, tudo aberto, gente. O povo abre e não leva. Viemos aqui na farmácia. A gente queria ir no shopping velho, só que o shopping velho só tem americanas, né? E só tem lá americanas, só que fecha às 7. Aí falta 10 minutos pra fechar e não adianta aí. A gente vai ir na farmácia. Deixa eu ver uns esmaltes pra passar na minha unha. Mas sempre que eu não faço minha unha, entrando aqui, tem papelzinho e uma escadinha pra dizer você consegue, mãezinha? Você quer ajuda? Nós precisamos. Então vamos, mãezinha. Minha mãezinha tá ficando velhinha, tá precisando de ajuda. Aí eu caio, né, mãe, porque eu tô aqui lavando. Eu não vou segurar, não, hein? Obrigada, mãe. Ó, eu queria umas cores bem assim, mãe. Eita, como cria. Esse também tá bonito, né? Olha, que linda essa cor, gente. Ó, um marronzinho. Ó, esse azul. Ah, é. Nossa, que lindo, né, esses tons. Aí eu gosto assim, ó, dessa cor. Essa, essa mais rosinha. Aí eu também queria um branquinho, sabe, pra passar no meu pé. Ó o brilhinho, que graça. Olha que lindo. Quanto que tá? 3,90 cada um, mãe. Eu queria um que secasse, tipo assim, rápido. Diz que tem, um que você passa e ele seca. Deixa eu ver se é esse aqui. O que que tá escrito? Ah, incolor. Não, não é esse. Deve ser desses aqui mais caro, ó. Mais brilho, protege. Prepare e protege. Pior que eu não lembro qual que era, hein, mãe. Bom, vou escolher aqui e depois eu mostro o que eu escolhi. Eu escolhi esse aqui, que é barro ali, pra passar na mão. Aí eu acho que esse aqui é bom pra secar, que eu ouvi falar. Esse aqui é pra mim passar no pé. Esse e esse, pra ficar mais brilhantezinha. Gente, a gente tava vendo esse aqui, coco com abacaxi. A gente tá no mercado, né? Aí, 35 reais. Aí a gente tava vendo esse da Jundiá, que é uma delícia. E aí tem o coco e tem o abacaxi. A gente tá pensando em levar os dois. Aí cada um é 27. Mas aí vem 2 litros, né? Fica 4 litros. Porque esse aqui, ele é só 560. Muito pouquinho, meio litro só. Então vai, mãe, faça as honras. Vou pegar um coco. E um abacaxi. Tem que ver se tá bom. Chegamos em casa, gente. Mas olha só o céu. Olha que céu mais lindo. Eu não sei se vocês gostam de ver céu, mas eu acho lindo, olha. Incrível, né? Cheguei em casa. A gente já vai tomar o sorvete, que é de abacaxi com coco. Primeira vez que eu vou tomar, eu vou até mostrar aqui. Esse é o de abacaxi. E esse aqui que eu tava vendo é o de coco. Engraçado que os dois é branco, né, mãe? Nem vai dar pra... Diferenciar. Nossa, é super branco. Os dois. Vamos experimentar, então, essa combinação de abacaxi com coco. Bom, mãe. Você já tinha tomado? Não. Eu fiz camadas. Eu pus duas de coco e duas de abacaxi. Muito bom, mãe. Eu gostei. Muito bom, né? A gente gosta de abacaxi ao vinho, mas não tinha. Aí tinha só o abacaxi e o coco. Aí minha mãe, abacaxi e o coco. Eu falei assim, ai, os dois pra mim é igual. Aí tinha milho verde também, que a gente gosta, mas não é aquela, né, aquele sabor, assim, que, nossa, né. Aí quando eu vi abacaxi com coco, eu falei assim, hum, então vamos levar os dois. Mas muito bom, gente. Quem puder fazer, comprar os dois, né, é uma combinação bem refrescante, eu achei. Gente, eu comprei o esmalte, era pra mim fazer a unha hoje, porque eu estou com vontade de fazer a unha. Mas aí, olhando a internet, né, TikTok, eu assisti aquele, sabe aquele espeto de fruta com açúcar? E eu fiquei morrendo de vontade de comer. Gente, o barulho é da sua lava-luz, até que ela faz um barulho. Ah, vou trocar você aqui. Ih, eu fui no mercado e eu comprei mais uma, mas eu já tenho umas aqui que já estavam até meio velhinhas. Eu vou usar elas primeiras, primeiros. Tá, já tá lavado. Achei palito e falei, gente, isso aqui é alguma intuição, sabe? Tem tudo em casa, é pra fazer, só não tem morango. Não sei quantos que eu passo. Já tá até lavado. Ai, isso quebrou, né? Isso porque eu dei meu dedo. E a minha mãe, sabe, eu puxamei ela três vezes e ela não quis vir fazer. Mas é pra pôr no palito agora, já? Não é? Mas muito fundo assim, como que você vai passar, né? Ah, já veio pôr nele. Eu quero ver como que ela vai passar. Por só quatro, então. Tá saindo água. E a calva? E a calda é um de açúcar pra meio de água. Mãe, ela conseguiu fazer quatro. Espeto. A Foco fez bem pouquinho, que era só pra mostrar. Gente, tá ficando bonitinho. Acho que nem vai precisar usar a uva que eu comprei, mãe. Nem vai precisar usar a uva que eu comprei. Você acha que cinco dá? Isso é quatro só. Acho que quatro, né? Mas tá molhando tudo que tá saindo o caldo, mãe. Quanto será que vende, né? Uma época tava muito famoso com chocolate, né? E era caro aqui na minha cidade. Aí eu era criança, né? Aí o dia que eu convenci minha mãe de comprar, não tinha o de morango, só tinha o de uva. Aí eu não comi. Aí quebrava, mãe, aquele dia. Foi tão difícil te convencer pra você comprar aquele palito de morango, mãe. E aí na sua história de contar o que você quer comer, você acha que tá uma bolinha. Não. E aí difícil, difícil de convencer. Aí o dia que eu consegui convencer, só tinha o uva. Aí fiquei chateada. Mas é caro, né, mãe? Se for ver, né? Uva no morango, não é uva no chocolate. Isso é tão caro, assim, né? Era tipo um palitinho assim. Era tipo oito reais na época, tipo dez anos atrás. Muito caro. Dez anos não, porque não tinha dezesseis, não. Mais de dez, uns quinze anos. Muito caro. Fiz, gente. Fiz esse tanto aqui. Coloquei um pouquinho no papel aqui pra ver se ele dá uma... Porque na verdade já tá lavado, mas ele saiu muita água depois que eu espetei ele, ó. Muita água. Vou secar um pouco. Preparei uma água bem geladinha pra colocar, né? Mergulhar ela assim pra parar de cozinhar, né? A fruta. Diz que é bom. Minha mãe tá achando que tá muito escuro, gente. Ah, mãe, mas o que der, pelo menos eu vou comer. E eu vou pôndo aonde que eu passei, Nick? Eu esqueci. E agora? É papel alumínio, né? Ah, acho que não deu certo, não. Ixi, então não passa os outros, não. Ficou amargo. Gente, ó, ficou amargo. Acho que passou, porque olha a cor, né? Aí, o cheirinho também, acho que queimou, mãe. Mas, vamos ver. O açúcar tá bem amargo. Amargo, né? Nossa. Ela ficou bem interessante. Tinha muita de rabo antes, né? Nossa, mas tá muito amargo. Nossa, eu não gosto de coisa amarga, gente. Ai. Eu prefiro o meu sem o açúcar. Ela tá crocante, o seu? Nossa, que coisa ruim. Não vai tentar outro, não, né? Ai, eu não sei o ponto disso, Nick. Porque se tirar antes, ele fica puxa. Ah. Puxa, mãe. A mãe da Bel para as meninas, ela fez, parece que foi tão gostoso. Isso não deu muito certo, não. Nossa, é muito amargo, mãe. Assim, ficou... É, gente. Ficou bom, não? Ficou amargo, hein? O meu ficou mais amargo, porque eu passei depois. Em vez de adoçar, amargou. Aí, ela comeu, ó, o vamo. Gente, depois da fruta caramelizada que não deu certo, deixa eu fazer minha unha aqui, acho que dá mais certo. Pegar aqui, só que, ó, ainda eu tenho acetona. Eu queria ter comprado outro, só que eu lembrei só depois. Então, vai acetona mesmo dessa vez. Vou ver os esmaltes que eu tenho, que já faz, ó, muito tempo. A gente faz mais de um ano que eu não faço minha unha, então, acho que vai estar tudo velho. Ó, esses são os esmaltes que eu tenho, mas, ó, como que ele tá, não sei não, acho que já deve estar bem velho, já. Nossa, esse aqui era na época que eu comprava ainda da Avon. A gente faz mais de cinco anos, mãe. Ai, ai, esse aqui, ó, esse branco tá ficando... Ih, mas acho que não vai estar bom nenhum, hein, esse aqui. Ó, esse aqui é unha de aço, e esse aqui topo brilho. Ah, esse aqui não faz muito tempo, não, eu lembro de ter comprado. Esse aqui também, ó, mas tá meio que dividindo já, parece que tem óleo em cima, né, ó. Nossa, esse aqui, esse aqui eu passo, ele fica cheio de bolinha. Fortalecedor de unhas. Eu tava usando muita luva e a minha unha tava quebrando, mas agora como eu troco muito as luvas, não chega a quebrar. Nossa, que bonita essa cor. Não brava, não. Acho que não faz tanto tempo que eu comprei essas aqui. Agora o resto, acho que faz muitos anos. Ó, esse aqui, esse aqui eu vou jogar fora. Então, gente, esse aqui eu resolvi jogar, que já faz muito tempo. Esse aqui eu comprei, né, falei que não deu certo, que dá muita bolinha. Ó, muito velho já, então esses aqui até tá acabando. E, ó, eu comprei esse pó de arroz de novo. Hoje, ó, pó de arroz. Pra passar no pé. Então, vai ficar assim. Esses aqui eu vou jogar, porque tá muito velho. E esse aqui foi o que eu comprei de novo, pó de arroz. E eu falei, tinha um tão parecido que chamava Melissa, mas mesmo assim, eu escolhi esse aqui. Aí, esse aqui eu vou passar na mão. Vale. Aí, esse cintilante também eu quero passar no pé. E esse óleo secante, que eu já vi muita gente falando, e eu vou testar pra ver se seca rápido mesmo. Agora sim, o carcete ouviu também, Nutella. E aí, gente. Terminei minha unha, ficou assim. Achei que ficou ótima. Agora ficou bom, ó. Esse dedão deu um pouquinho mais de trabalho, mas ficou bom, ó. Ficou assim. Bem a cor nude. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. E aí, hoje eu vou trabalhar, né. Aí, eu acordei, graças a Deus, acordei 5 horas da manhã. Gente, não. Que 5 horas da manhã. Eu fui dormir... Que que eu fui... Não, 5 horas da manhã, 5 horas da tarde, eu tenho que ir trabalhar. Eu acordei meio-dia. Ah, tá bom, vai, gente. Pra quem tava acordando tão tarde, né. E aí, minha mãe fez um hambúrguer. Na verdade, o hambúrguer é do meu tio. Que tava congelado. Aí, minha mãe fritou. Aí, eu cortei uns tomatinhos que tinha em casa. E aí, ficou assim o hambúrguer. E aí, eu vou comer tudo isso por conta do hambúrguer. Não acredito. Tá. Ai, mamãe te ama, viu? Mamãe te ama. Tá gostoso? Ai, acho que mamãe tava comendo. Hum. Muito bom. Acabei cochilando a tarde, né. Agora, eu vou trabalhar. Já são quase 5 da tarde. Vou pedir Uber. Porque eu já vou de Uber. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau.